As mulheres querem mudar a sociedade cabo-verdina e hoje aqui na praia, mulheres empoderadas da nossa sociedade realizaram o Congresso Mulheres em Ação Seja Parte da Mudança, uma iniciativa da ONG Creative Workspace. A ideia foi juntar mulheres de diversos setores para, através de uma reflexão, formularem propostas de políticas públicas para serem encaminhadas ao governo e ao Parlamento. O Congresso Mulheres em Ação Seja Parte da Mudança aconteceu durante este domingo na praia, juntando empreendedoras, artesãs, empresárias, artistas e diversas outras sensibilidades para juntas debaterem as diversas formas de empoderamento da mulher, não fosse o feminismo a força dos novos tempos. Uma organização da ONG Creative Workspace, Centro do Empreendedorismo Feminino, uma comunidade de mulheres que almeja ter vez e voz na nossa sociedade, com igualdade de oportunidades entre gênero, apostando na solidariedade feminina e promoção económica e financeira de meninas e mulheres, ajudando-as a encontrar o seu lugar ao sol na nossa sociedade. Este evento é para refletirmos sobre diversas questões que aquietam, portanto, o mundo das mulheres, a área da saúde, a área da economia, a área da política e a área da educação. Portanto, hoje vamos reunir um conjunto de mulheres preocupadas, portanto, com o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, preocupadas com outras mulheres que estão em situação de risco, como sabemos, estamos numa pandemia, não é? E isso gerou muito desemprego e as mulheres são as mais afetadas com esse fator. Portanto, quisemos hoje trazer um conjunto de temas que são pertinentes para nós refletirmos e, posteriormente, retirar daí um conjunto de propostas que podemos apresentar ao elenco governamental e à Assembleia Nacional para que possam refletir e criar políticas públicas que resolvam essas questões para as mulheres. Uma das temáticas do Congresso foi desafios da mulher contemporânea entre a casa e o trabalho. A moderação coube à jornalista da TCV, Nazaré Barros, e a oradora foi a empresária Eunice Mascarenhas, que descobriu sobre a evolução feminina no mundo do trabalho, não precisando pedir licença para se afirmar plenamente na sociedade, enquanto empresária, trabalhadora, gestora do lar, esposa, mãe e educadora. Um desafio aliciante e estimulante, mas nem sempre fácil de conciliar. Existe aqui este desafio permanente, mas eu não acredito que o facto de as mulheres estarem a trabalhar ou destroem o lar ou há problemas dentro do lar. Eu acredito que não, porque as mulheres conseguem, como eu lhe disse anteriormente, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque uma das coisas que a mulher não deixa para que os outros façam é a questão da gestão do lar e a criação dos seus filhos, a educação dos seus filhos. Por mais partilha de tarefas que possa delegar, esta parte ainda continua a ser delas. Por isso, eu acho que isto é mais um preconceito que se criou e que ainda existe, mas que paulatinamente, já nas gerações das nossas filhas, com certezas, isto já não existe com tanto afinco como era com a geração, a minha geração ou com a geração dos nossos pais e os nossos avós. De Portugal, veio a blogger Sara Sarovski, que promove o feminismo através do blog Ainda Solteira, junto das nossas comunidades em Portugal. Seu nome do batismo, Sara Sanches, também é ativista social, desenvolvendo o trabalho de voluntariado nas suas vertentes mais variadas. Eu sou voluntária de uma associação comunitária, que é a Associação das Mulheres Cabo-Verdianas na diáspora portuguesa, porque eu trabalhei durante muitos anos na Embaixada de Cabo Verde, em Lisboa, como gestora de comunicação. Então, eu tenho um contato muito próximo e muito regular com as associações comunitárias. E eu, como tenho formação académica na área da comunicação e do marketing, e essas nossas imigrantes que vão para lá, são pessoas que vão trabalhar, mas que têm pouca formação, sobretudo na área da multimédia, gestão das redes sociais, esse tipo de coisas, em que elas fazem uns trabalhos fantásticos, mas não conseguem transmitir isso. E então eu tento ajudar elas a divulgarem o seu trabalho. Essa associação é a associação que criou o grupo de batucadeiras, que atuou com a Madonna. Eu passo a mensagem às mulheres de que ainda há tempo para elas serem felizes, da maneira como elas quiserem. E também transmitir conhecimentos técnicos, ferramentas que eu vou aprender nas formações que eu faço, como empreender, como ter sucesso, como gerir a sua imagem pessoal, como gerir as redes sociais e como conseguir ter o comando da vida delas. O Congresso Mulheres em Ação Seja Parte da Mudança propiciou um domingo de reflexão no feminino, como também apoio efetivo com sorteios de kits de empreendedorismo para mulheres mais favorecidas a terem negócios próprios, kits de marketing, entre outros.